Pensamentos trancados, mente imobilizada na cela da solidão E o carai da pena não acaba na calada Tento deixar levar, destino é destino Então o que pretende ser, será Que tudo que eu fiz nessa frieza já foi em vão Te conto que eu fiz tudo por extrema precisão Não me jogo na vida por qualquer uma emoção Mas senhor é meu pastor, então se liga no refrão É fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado sem direito a fiança eu vou dar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindadamente responsa É fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado sem direito a fiança eu vou dar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindada Aqui tem vários abalados psicologicamente Se abateu pela pressão da opressão inteligente Torturados, espancados, dores, sede, frio e fome Vamos mudando pra pior, contrariando as leis Palavra chave eu sei Veneno, áudio, dor e trauma Abuso de poder, cicatrizes na minha alma Eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindadamente responsa Eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindadamente responsa Corpo aprisionado, maus-tratos, ignorância Por causa do sistema, adolescentes não tiveram infância Revolta vai e vem e para aqui no meu coração Somos índices negativos da população Discriminados, excluídos da sociedade É tanta injustiça nessa grande cidade Liberdade está distante, nem fui sentenciado O juiz me condenará e por Deus serei julgado Eu errei, eu sei, preferi a pena de morte Confinado, vigiado, entrei pro Big Brother Cometi crimes e crimes, meu ódio toma o fermento Podem prender meu corpo, mas jamais meu pensamento Vida bandida, arriscada, falta de opção Às vezes me envolvi por mera ilusão Sonhei com carro, moto, apartamentos e iades Acordei, bodei um plano e fiz virar realidade É fé em Deus E a liberdade ainda com os irmãos meus Pelada, sem direito, aviança e voluntária Por mais que a pena seja longa Tranquilidade e equilíbrio Linda da mente responsa Linda da mente responsa Eu funk da capital, Tolinho A número um de São Paulo A número um de São Paulo